Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e aqui o morro e agora olha a visão que tem daqui de cima acabei de subir aqui vou mostrar para você olha só a ladeira essa ladeira aí que a gente subiu e tem essa visão aqui olha só subir mais um pouco aquela ponte eu vou aproximar é que liga para chegar em aracajú aqui ó de mangue seco para sair em aracajú a visão aqui de cima acabamos de subir aqui as dunas essa é a visão que a gente tem vamos subir aqui mais agora eu vou filmar aqui subindo tá pegando aqui e agora o pessoal subindo ali nós vamos subir também quando vocês virem para cá por esse rapaz aqui ó esse aqui que é o nosso aqui e rapaz a sandália esqueci você procura esse rapaz aqui ó quando você vier para mangue seco todo mundo que vier aqui vai ganhar um desconto qual é o desconto vai dar 5% 10% 10% 10% qual o teu nome é Médio Cláudio procura o Cláudio chegou em mangue seco não só um acérdito é paraia de mangue seco não é praia de mangue seco se você tiver aí mangue seco é praia de mangue seco Onde você sobra as mãos As mãos de banquiceiro Aqui eu já tive uma novela global gravada Nessa cabaninha de lá Olha a gente que eu tenho De um lado o rio, do outro lado o mar Olha que lucrei E vai voltando a estoura sem cobrir Descendo Olha as dunas aqui em cima E agora vamos descer As dunas de mangue seco A famosa mangue seco Aquela novela tieta Pra descer sossegado Você vai colocando o pé assim Como é que é a técnica aí? De lado Pé de lado Ou de frente Depende do tamanho da sua prancha Vai descendo aqui Aqui o pessoal faz esquibunda Só que eles Já passou o horário Eles não estão fazendo Mas o pessoal desce de prancha aqui Até lá embaixo E aí Tem segura de vida não Correr morreu Descendo Descendo Desce de bunda ali Hã? Desce de bunda Eu não Sei fazer esquibunda não Pra descer é mole Pra subir depois de moqueca Aí é que é complicado E vamos seguir Pra parte de lá Pra praia Provavelmente Pros bugre né? Mas ia fazer o passeio De bugre aqui Mas já conhecemos Ali em cima Então Esqueado nem precisar Já Já é uma economia a mais Vamos dizer Porque aqui eles vão cobrar Na faixa de Cento e De contínua Cento e trinta Para nós Fazer o passeio de bugre Olha aí Bem pessoal Acabamos de descer Das dunas ali E É uma visão muito bonita Lá de cima É uma visão muito bonita Também Das próprias dunas Lá em cima Quer dizer Você não tem nada a perder Em vir aqui Vale a pena Mesmo Vale a pena Você vir aqui Tirar umas fotos Conhecer Vai ficar com Recordações Excelentes E as fotos Vai sair também Muito bonita Aí Vamos ver A programação Para agora É descansar um pouco E ir para a praia Nadar um pouco É isso aí Olha só O caju É grátis Quando você vem aqui É a única coisa Que você não paga Está vendo O caju Doce 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 Igual um mel Muito bom Chegando aqui Chegando aqui na praia Olha que bonito Aqui é só 75 quilômetros Para Aracaju Sergipe E uma dica Que eu dou É você Sergipe Vale a pena Porque é pertinho 75 quilômetros Então vale a pena Você também Ao vir aqui Passear aqui Sergipe também Aracaju Vai ser um passeio Inesquecível Estamos aqui Na praia de Atalaia De Aracaju No Sergipe E se a gente Não for logo O sol Está de volta Para o lado Olha lá Vamos lá Vamos lá Se não, já vai se pôr, é rapidinho. Bem, pessoal, estamos aqui na Orla do Pôr do Sol, logo na entrada de Aracaju, Sergipe. Olha que bonito, ó. A gente tentou fazer a gravação do Pôr do Sol, mas infelizmente não foi questão de tempo. Foi quase também, não chegamos a tempo, mas chegamos a tempo, mas o tempo não contribuiu, o clima não contribuiu. E o que aconteceu? As nuvens impediram a gente fazer a gravação. É isso aí, mas é muito lindo. Olha só que bonito. Aqui em Aracaju, praia do Pôr do Sol. Olha isso, não? Bonito, né? Maravilhoso. Maravilhoso.